e hoje você está na praia de casa caiada aqui com bergui vamos conhecer um pouco aqui da praia né tudo que não conhece muito bem vamos aqui explorando esse lugar maravilhoso certo logo de primeira gostei muito chegando aqui como é que está a maré o lugar maravilhoso você que está assistindo esse momento já vim essa aqui na praia de casa caiada deixe um comentário que isso é importante o engajamento quero saber que você está achando aqui do conteúdo certo isso é importante pra mim como para o youtube está lotado que vejo que poucas pessoas tomando um banho que o sol foi embora não está tomando banho estou aqui em frente explorando caso que der para mim está pedalando na areia eu vou pedalar é bom demais essas guarda-sol amarelo lembra boa viagem eu não sei o que eu entrevistei ela aqui as piscinas não sei qual o preço da piscina para alugar perguntar irmão aqui o opa irmão qual o preço da piscina para alugar o preço hora de reais né beleza obrigado que você encontrou um canal no youtube esse nome aqui ó eu sou youtuber viu givonilson bergui beleza qual o seu nome qual o seu nome e fala o seu nome roberto né qual o dia que o seu tá aqui domingo né e sábado a dele sua esposa é a beleza qual o seu nome clívia clívia né a beleza foi foi é para ter feito exatamente eu tava com pouco tempo é por isso oi beleza vou lá irmão tchau em breve tá no youtube tá gravando aqui viu tchau olá meninas tudo bom e aí eu só saiu gente é uma maravilha bom demais quando só sai pô eita só que não dá muito bem para estar pedalando por causa da areia na venda churrasco aqui bom dia quanto é o churrasco beleza obrigada e aí tu dá uma nova conta evento e poucas pessoas aí né tomando banho sei que a água está bem frio eu acho acho a água tá frio toca na água pra ver se ela está fria e chover tá tá bem frio em água e tá bem frio achei lindo também esse prédio aí meio gigante acho que o prédio é novo e dá para dar uma pedalada também cadê ai e aí é bom e aí é caramba vai estar bem pesada tola deixa eu botar na maneira e que sabe chega tem muito ali com direito autoraí não faz isso não pelo amor de deus Eita caramba, eita caramba, ai, ai, poxa, olha meu filho, tudo bom? É, Givanilson Berg, você que eu entrevistei ali foi? Pô, já tá aqui, rapidinho você, né? É tudo seu, essas boias? É, esse material ali. Ah, que bom. Trabalho certo. Pode ser, pode ser que você trabalha aqui. É mais de 20 anos. 20 anos, ah, que bom. Depois dessa epidemia, a volta, como é que está? Tá, tá bem? Tá, tá bem. Tá bem, né? Ah, que bom. Agora que caiu um pouquinho, não foi? Tá, tá tranquilo essa hora, né? Tá. Por causa também o dia tá nublado, é por isso. Alô, pai? É, Givanilson Berg. Fica certo. Viu? Olá, tchau. Até. Aqui, gente, se você chegar, via lugar. Ele falou que uma hora é 10 reais, é barato. Achei barato. Eita, meu pai. Vamos subindo aqui na bike. Coco, dois reais e cinquenta. Água, um reais e cinquenta. Tá vendo só como é baratinho. Já em boa viagem, três reais na areia, pô. Eita, caramba, aqui não vai dar não pra pedalar. Deixa eu ver. Passar pro lado de baixo. Tréia de casa caiada. Estou usando esse brusão aqui, sabe por quê? Que um dia desse eu fui pra uma praia aí, pô. Fiquei muito queimado. Minha pele ficou ardendo demais. Eu não usei protetor solar, mas não adiantou. Não adiantou eu usar o protetor solar. Bandeira. Desculpa. Estou fazendo errado realmente nessa pedalando, né? Precisa muita atenção. Só que legal a rede. Não sei se paga pra ficar na rede. Acho que paga. Paga. Caramba, que sopapo da bexiga. Deixa eu passar pro lado daqui também. Eita, filho. Negócio é complicado, vice. Cadê? Passar pro lado da orla. É melhor. Tá complicado pra pedalar. Tá tranquilo nessa hora. Vou falar pra você a hora. A hora é 10h34. Eita, filho. Vou pôr aqui a bike. Deixa eu ver. Passar ali. Poxa. Vai só chover. Faz isso não, pelo amor de Deus. Ai. Chega só. Travessia elevada. Travessia elevada é o nome ali. Chega no outro lado, lá na frente, gente. Eu vou finalizar o conteúdo. Me dá dois raspadinhas. Dá-lhe, pai. E aí, mamãe. Os prédios, lindos. E aí 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 tem que ter os conteúdos que eu fui para ali, não tem aqueles blocos se eu não me engano Foi Passando por aqui, eu entrevistei dois senhoritas que estavam com a filha dela, foi Isso mesmo Eu não estou esquecido E aí 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 Eu logo agora vou pedir para tu Dar o like É importante E Você se fez no canal Se você caiu aqui de paraquedas Certo? E aí Sei que você já morou por essa rondeondeça, né? Que linda Aqui no Recife Paulista, Engaçu Qualquer outra Cidade aqui de Pernambuco Um E aí E aí E aí E aí E aí É, aqui já está um lugar muito tranquilo e deserto Vou finalizar aqui É, isso aí Vou finalizando, filho, e você, filho Vem assistindo No caso aí pra cima é praia de Rio Doce Praia de Rio Doce Obrigado pela presença, beijos e abraços de bergui Até em breve Fui! A frente, praia de Rio Doce Fui! Fui!